Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rian e nesse vídeo eu vou passar pra você três passos simples pra você criar os seus solos e também pra você improvisar. Só três, hein? Vamos lá. Primeiro, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e assistindo esse vídeo, se você curtir, tá ok? Pode ser no meio do vídeo também. Se você estiver curtindo, por favor, dê o seu joinha e comente o que você achou ou estiver achando, tá? Todas as dúvidas eu respondo, tá ok? E se você não conhece a página do Ilon, por favor, vá lá no Facebook. Ilon, Instituto Livro Online de Música e só curtir, tá ok? Os administradores estão sempre colocando coisas legais lá, tá ok? E todas as aulas que são postadas no canal são postadas lá na página. Então, só curtir e ficar por dentro aí das novidades e tudo que a gente tem pra você aí. Mas vamos lá, hein? Ó, como você resolver o seu solo, o seu improviso, em três passos simples. Primeiro, vamos pensar no seguinte princípio. A música, ela é dividida em três partes, ok? Isso a gente aprende na primeira aula de música, tá? Não tô falando nada, não vou falar nada anormal e coisa que eu inventei, tá? A única coisa que eu desenvolvi foi essa mistura, tá? De pensar nas três partes da música com o solo improviso que eu vou falar agora. Olha só. A música é dividida em três partes. Harmonia, ritmo e melodia. Ok? Vamos pegar esse princípio de harmonia, ritmo e melodia e passar pra solos improvisos. Eu marquei aqui do lado, né? Os passos. E eu também coloquei aqui desse lado a harmonia do tema cantalupe, tá? Que é um tema bem famoso. Que é um tema do pianista chamado Herbert Hancock, né? Bem famoso aí esse tema, né? A gente pode ver aqui Fá menor, Ré bemol sete, Ré menor e encerra no Fá menor pra retornar de novo no início. Como que eu posso trabalhar essas partes da música nesse tema? Não só nesse tema, mas em outros temas ou em algum trecho musical que você tem que resolver com o solo improviso. A primeira parte dessa divisão da música é a harmonia. Se eu passar isso pro solo improviso, eu preciso analisar a harmonia, tá? Eu tenho que analisar, saber se a música é tonal, se for tonal, qual é o tom, tá ok? Nesse caso do tema cantalupe é um tema atonal, ou seja, não tem tom. Então é uma música modal, tá? Quando a música não é tonal, ela é modal. Então significa que eu tenho que resolver por acordes. Tá vendo? Primeiro acorde é Fá menor sete. Segundo, Ré bemol sete. Terceiro, Ré menor sete. E encerra no mesmo Fá menor. Ok? Eles não tem relação nenhuma em seu campo harmônico. Por exemplo, Ré bemol sete não tem nada a ver dentro do campo harmônico de Fá menor. Então eu já resolvo esse individual e esse individual. Ré menor não tem nada a ver com o campo harmônico de Ré bemol sete. Significa que eu tenho que resolver isso aqui individualmente. Resolver por acorde, resolver por acorde e resolver por acorde. Que é a primeira linha do tema. Então primeiro analise a harmonia. Até porque se você não souber a harmonia, como é que você vai improvisar, vai solar? Vai fazer qualquer coisa? Não vai, não é mesmo? Então você precisa primeiro analisar a harmonia. Segundo, analise o ritmo. E quando eu falo ritmo, não é só saber se é um funk, se é um blues. Por exemplo, esse tema do cantaloupe, ele originalmente, a gravação original, é um funk, né? É um pop, assim, a gente fala que é um funk jazz, né? O ritmo dele original é esse. Pode ser um blues, pode ser um folk, pode ser o que você quiser, tá ok? Composição pode ser livre. Mas eu sei que é um funk jazz, eu sei que tá em 4x4, e eu sei que cada acorde dura 4 compassos. 4 compassos, tá vendo? Ré menor 4 compassos, encerra Fá menor 4 compassos. Por que eu preciso saber? Porque é óbvio, eu sabendo harmonia, ok. Eu preciso saber quanto tempo dura cada acorde dentro de cada compasso, pra poder modificar o meu improviso, as minhas escalas, os meus arpejos, não é mesmo? De repente aquele acorde dura um compasso, às vezes eu tenho dois acordes no mesmo compasso. Aí o meu próximo compasso, ao invés de ser 4x4, por exemplo, é 6x8, eu tenho 4 compassos 6x8, depois muda a fórmula de compasso. Então eu preciso analisar o ritmo, não é? Saber qual é a fórmula de compasso e quando o tempo dura cada acorde e tudo mais, ok? O terceiro passo é melodia, claro. Ninguém improvisa sem melodia, a não ser que você queira subir e descer a escala, né? Mas como eu digo, né? Na minha opinião, o cara que não tem melodia, que só sobe e desce a escala, é tipo conversar com alguém que só fala de futebol, né? Claro que é uma brincadeira, né? Mas você é conversar com alguém que só fala de futebol, né? Não tem papo, né? Fica uma coisa meio chata, às vezes, né? Porque você quer conversar e o cara não tem assunto. Então você só subir e descer a escala, o cara não tem uma frase, né? Não tem uma melodia, então fica complicado. A parte da melodia eu vou encaixar nos acordes. Posso fazer escala, aqui melodia, aqui melodia, aqui arpejo, entendeu? Você vai distribuindo, você vai contando a sua história. E eu tendo melodia, eu posso, só tendo, por exemplo, frases e leeks, eu posso resolver esse tema aqui, seja quantas voltas ele der. Eu posso resolver só com melodia, só com leeks e frases, tá ok? Você pode falar pra mim, Rinha, mas eu não tenho melodia. Eu tenho no máximo um leek. É, eu acho que você vai ter pouco assunto aí, né? Acho que você vai ter uma frase e o resto só dá-lhe a escala, né? Bom, você pode dizer pra mim, Rinha, eu tenho poucas frases, poucos leeks. Bom, pensando em você que não tem leeks, e você que tem poucos leeks, se você tá assistindo esse vídeo e é baixista, eu criei um conteúdo chamado Leeks Matadores Baixistas versão 1.0. Por que versão 1.0? Porque a minha intenção é criar vários materiais de leeks diferentes, né? Então, essa é a primeira versão desse Leeks Matadores. Lá é um conteúdo com mais de 60 leeks, mais de 60, tá? Pra você poder, por exemplo, pegar um tema desse e ficar a noite toda improvisando. São mais de 60 leeks, tá? Se você não é baixista, é guitarrista, tecladista, saxofonista ou seja qual for o outro instrumento, no momento que eu tô gravando esse vídeo, nós não temos um conteúdo pra guitarrista e tecladista e tudo mais ainda, tá? Mas, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, por favor, vá na descrição desse vídeo, visite o site do Ilon, que provavelmente deve ter um conteúdo pra você, tá ok? Mas, no momento que eu gravo, existe esse conteúdo chamado Leeks Matadores Baixistas. Vá na descrição desse vídeo e clique no link que vai estar aí na descrição, e você vai poder conhecer um pouco mais desse material, tá ok? É um material, como eu disse, com mais de 60 leeks, partes teóricas e partes práticas, tá? Porque, se você pegar um tema desse, você vai analisar a harmonia, ok? Vai saber quem é maior e quem é menor. Vai analisar o ritmo, é 4x4, é um funk, é um jazz. E você tendo melodias, ou seja, frases e leeks, você vai poder resolver o tema, ou seja, qual for o outro tema, ou trecho de música, tá ok? Sem precisar ser um expert em frases, em escalas, sem precisar ser um expert em solos e improvisos. Você precisa só analisar a harmonia, analisar o ritmo e ter melodias, ter leeks e frases, tá ok? Esse conceito serve pra todo instrumento que trabalha com melodia, tá ok? Baixa, guitarra, teclado e tudo mais. E se você é baixista e quiser saber um pouco mais sobre esse material, por favor, vai na descrição desse vídeo. E lá vai ter o link pra você conhecer um pouco mais, tá ok? Bom, dica rápida, dica simples, né? Espero que tenha sido rápida. E eu espero que tenha te ajudado, assim como me ajuda e tenha ajudado muito os meus alunos, tá? Esses conceitos. E, por favor, se inscreva no canal e dê um joinha se você gostou e comente o que você achou, tá ok? Visite a página e continue acompanhando nossos conteúdos aí, hein? Espero ter ajudado mais uma vez. Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo.